Olá, termina nesta sexta-feira dia 20 de janeiro o prazo para justificativa de ausência na prova do ENAD 2022 para estudantes e faculdades. Essa justificativa deve ser feita pelo sistema enad.inep.gov.br. Entre as situações previstas para ausência no ENAD estão acidente, assalto, casamento, extravio, perda, furto ou roubo de documento de identificação, questões relacionadas a saúde, a luto, a maternidade ou paternidade, bem como compromissos profissionais e privação de liberdade. Ainda segundo o INEP, casos de ausência decorrente de motivos pessoais ou profissionais devem ser registrados pelos estudantes e avaliados pelos coordenadores dos cursos. Já os casos de ausência por compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado devem ser registrados pelos coordenadores e analisados pelo INEP. Se o estudante não enviar a justificativa da ausência ou se ela não for aceita pelo INEP, ele pode ter de esperar pela próxima prova neste ano do ENAD. E só assim ele vai ter condições de receber o diploma do curso superior. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E aí Legenda Adriana Zanotto